Na semana passada, a Ubisoft estreou a nova versão do site do game com o Roadmap atualizado. Agora o Roadmap é todo interativo e você consegue ver as novidades separadamente e saber quando elas vão chegar no jogo. E no meio de tudo isso, tem algumas novidades adicionais que não foram apresentadas durante o Six Invitational. Praticamente todas as novidades a gente mencionou no resumo do ano 9, foi um vídeo que pegou muita visualização, inclusive muito obrigado por isso, porém, por ser um vídeo muito longo, acaba que a galera perde algumas informações por não ter paciência de assistir até o final. Pensando nisso, ano 9, então aqui estão 9 das maiores mudanças que estão chegando em 2024 dentro do jogo. A gente já falou de balanceamentos e novos operadores nesse vídeo aqui que você pode conferir depois clicando aí no card, mas agora bora falar das outras novidades do ano 9. Lembrando que eu não vou pontuar aqui tudo em ordem do que é menos ou mais importante, eu vou usar o critério vamos seguir na ordem mais aleatória possível. Dito isso, a primeira novidade, treinar mira enquanto puxa a partida. Pois é, pode parecer brincadeira, mas não. Durante esse ano poderemos ficar no stand de tiro enquanto puxamos partida, seja ela uma partida ranqueada, uma casual ou até uma partida do City Cup. Ainda se juntar com o fato da nova pista de drones no stand de tiro vai ser uma mecânica bem completa e caso você não queira, caso você esteja achando a partida muito rápido e você acha que não vale a pena entrar no stand de tiro, só ficar no menu e abraço. A meta é que isso seja lançado na terceira temporada do ano, em setembro. A segunda novidade é o City Cup. O falecido R6 Cup tá voltando com outro nome após longos anos de cancelamento e a ideia é oferecer um novo modo competitivo acima da ranqueada. A ideia é que você jogue campeonatos semanais in-game com o esquadrão fechado com seus amigos disputando num formato parecido com o Six Invitational, em busca de prêmios que devem ser créditos R6, eu acredito. De fato, vai ser a experiência mais competitiva possível dentro do Rainbow Six, que deve replicar também as regras do competitivo. A meta é que isso seja lançado também na terceira temporada do ano, em setembro. Novidade de número 3, Modo Carreira Uma novidade de qualidade de vida gigante que tá chegando nesse ano vai ser a sessão de carreira. Vai ser basicamente uma aba onde a gente vai ter todas as nossas informações resumidas, como ranking e reputação, acesso rápido ao ser plays de partida, as insígnias, stats como KB, tempo de jogo, total de partidas e muito mais dentro do próprio jogo. Inclusive, junto com o sistema de carreira chegam também as insígnias, que são customizações de cards, pra você mostrar suas conquistas e seus feitos dentro de jogo pros outros jogadores. Como no Apex, por exemplo, onde você tem insígnias por ter matado 20 jogadores numa única partida. Essa novidade, por incrível que pareça, também tá prevista pra terceira temporada do ano, em setembro. Novidade de número 4, Crossplay 2.0 Calma que isso daqui não vai ser a mesma coisa que a Rank de 2.0 ou a Casual 2.0. Com o Crossplay 2.0, jogadores de console e PC poderão jogar juntos. Sim, isso vai acontecer, por incrível que pareça, porém apenas de console pra PC. Se você joga no Xbox, por exemplo, e você quiser puxar contra a galera do PC, você pode habilitar essa opção de matchmaking. Ou se você tiver desabilitado e tiver com um amigo que tá com matchmaking de PC habilitado, automaticamente todo o seu squad vai puxar contra o PC. Então é basicamente um crossplay unilateral, apenas o console pode habilitar o matchmaking do Crossplay 2.0 com o PC. Não vai ter como a galera do PC habilitar pra puxar contra o console manualmente, porém vai ter como todas essas plataformas jogarem junto e isso que importa. Por enquanto, isso é previsto pra chegar ao jogo em dezembro, na quarta temporada desse ano 9. Novidade de número 5, Preset de X1 Logo mais na personalizada teremos presets, configurações pré-estabelecidas pra puxar mais rápido partidas 1v1. Dessa forma, se você quiser tirar aquele X1 com alguém, por exemplo, já vai ter a configuração lá prontinha pra você, é só clicar e iniciar. E provavelmente é que os rounds vão ser maiores, vai ter respawn infinito e munição infinita também pra facilitar. Bem que eles poderiam criar algo parecido com um preset de gadget infinito, né? Seria bem maneiro pra treinar alguns pixels e algumas coisas parecidas. Essa novidade tá prevista também pra terceira temporada desse ano, em setembro. Número 6 e número 7, Novidades de Acessibilidade. Falando de introdução a novos jogadores tem uma porrada de novidade chegando, mas com certeza a maior parte delas são as mudanças de acessibilidade, como pré-visualização de drone, pra você conseguir ver onde que o seu drone vai parar enquanto você tá tentando entrar naquele spotzinho safado, e a pré-visualização de gadgets também, pra você ter esse feedback antes de instalar um escudo, um jammer do mute, um SDA do Jäger e etc. Essas novidades chegam na segunda temporada em junho e na terceira temporada em setembro, respectivamente. Novidade de número 8, Novos Servidores. Não é novidade que a gente sofre com servidores de vez em quando, e nos últimos dois fins de ano a gente passou semanas com a conexão degradada, por isso os devs não confirmaram isso no roadmap, mas durante o ano 9 foi confirmado um evento a portas fechadas que eles querem sim transicionar os servidores atuais pra um novo tipo de servidor chamado de micro server, onde se uma coisa cair não vai cair tudo junto e ficar uma bagunça como funciona hoje, tá ligado? Essa transição provavelmente vai ocorrer durante o ano inteiro, né, um pouquinho a cada temporada, mas até o fim do ano a ideia é que toda essa mudança já esteja finalizada. E por fim, a novidade de número 9, mapas. Não é novidade que o roadmap desse ano não apresentou nada de novidade em relação a mapas, nem reworks, nem mapas novos. Porém, os devs falaram nesse mesmo evento, né, que eles falaram no servidor, que eles estão trabalhando em uma mudança gigantesca que vai afetar todos os mapas, e não só um ou outro, como um rework, por exemplo. Claro, isso daqui não descarta a possibilidade da gente receber reworks ou ajustes em mapas ao decorrer de todo esse ano, mas aparentemente essa novidade grande se trata dos mapas noturnos que são tão requisitados pela comunidade há anos. Então parece que isso vai acontecer, não se sabe quando, mas os devs estão trabalhando em algo grande pros mapas que pode surpreender. E claro que num vídeo como esse não poderia faltar duas menções honrosas. No caso, o banimento de contas na Steam na segunda temporada, onde se o cheater for pego trapaceando e ele for banido, ele será proibido de criar uma nova conta na Steam apenas. Não se sabe se eles vão incluir outras plataformas como Ubisoft Connect, se vai ser ban por IP, se vai ser ban por hardware ou coisa assim, mas vai acontecer. E a segunda menção honrosa é pro Marketplace, que chega em junho na segunda temporada. Atualmente a Ubisoft tá testando o mercado de skins no modo beta, mas a meta é lançá-lo na próxima temporada oficialmente pra todo mundo ter acesso, o que vai ser bem legal porque vai dar uma balanceada no preço de algumas skins, subindo e descendo o valor de muita coisa por lá. E talvez eles acabem até liberando a comercialização de todas as skins, né? Até porque só tem um número limitado de skins à venda e à compra no Marketplace por enquanto. Inclusive, pode parecer que não, mas é de grande interesse que isso seja lançado logo por parte da Ubisoft, porque eles vão lucrar muito com isso. Até porque na hora que você vê uma skin que você sempre quis por lá, como por exemplo uma geleira, e você vê que você não tem créditos R6 suficiente pra comprar, você vai fazer o quê? Comprar mais créditos R6, é lógico. Não é à toa, aliás, que eles aumentaram o limite de venda, né? O limite que você pode colocar pra uma skin de 100 mil até 150 mil créditos R6. Então vai ter essa bonificação da Ubisoft, mas a princípio vai ter como a gente adquirir muita skin rara e se livrar também das skins que a gente não quer a mais. Lembrando que ainda existem outras novidades que a gente deixou de fora desse vídeo pra ele não acabar ficando imenso que nem o primeiro, e também cada uma das quatro temporadas desse ano vão trazer algumas surpresinhas ali consigo. E pra você, qual a maior ou as maiores novidades do ano 9 que você curtiu? Comenta aí abaixo no campo dos comentários pra gente saber e não se esqueça que o link do novo roadmap interativo vai estar aqui na descrição do vídeo, assim você consegue dar uma olhada com mais calma no nono ano de conteúdo do Seed. Por hora eu vou ficando por aqui, mas muito obrigado pela sua companhia durante todo esse vídeo. Eu espero poder contar com você por aqui no meu próximo vídeo e até mais galera, fique com Deus. E aí E aí E aí E aí E aí E aí